Pessoal, hoje vou passar para vocês uma aula bastante significativa também, bastante proveitosa, que é ajeitando a próxima bola usando a tabela, entendeu? Então é o seguinte pessoal, o jogador comum, ele não tem visão da próxima jogada, e o jogador que é diferenciado, ele tem a visão da próxima jogada, e eles usam bastante a tabela jogando com efeito para posicionar e ajeitar a bola. Vamos colocar uma situação aqui bastante diferente, eu tenho aqui o 11, então vou jogar um efeito por fora, a bater nessa tabela, nessa aqui, eu vim por aqui assim e vou ajeitar o 9 nesse canto. Vocês vão ver que beleza de jogar. Fica fácil, não fica pessoal? Quando a gente ajeita bem, fica fácil. Os Tacos Fortes do Brasil, eles usam muito esse jogo de tabela. Então, eu vou posicionar uma outra bola. Eu vou utilizar novamente um outro efeito, que é bastante comum dos Tacos Fortes do Brasil, utilizar esse tipo de efeito. Ali, olha, eu vou jogar aqui no 13, o balão é bater aqui, eu vou jogar um efeito giratório para bater aqui e ganhar a velocidade, para ajeitar o 10 nessa bola. Normalmente, o jogador comum não tem essa sabedoria. Então, vocês com treinamento, você pode, entendeu? Inclusive treinando e para poder ajeitar melhor. Porque o negócio do jogo, pessoal, tem que aprender a ajeitar a bola. Vamos lá então? Olha aí, pessoal. Ajeitei, ficou fácil. Agora, pessoal, eu vou colocar nessa posição e usar mais uma bola, mais uma tabela para poder ajeitar essa bola no cano. Então, pessoal, olha só. Ela está meia na diagonal, vou usar essa tabela aqui e o balão vai vir para cá. Então, o jogador foi feito, é tipo sequinha, mas com efeito contrário, entendeu? E o balão vem para cá. Olha só que beleza, olha. É isso aí, pessoal. Pensa sempre na próxima jogada. Tem que ajeitar mesmo, procurar evoluir o jogo, entendeu? Então, pessoal, uma dica para vocês aí, vão se inscrever no nosso canal, não deixe de assistir o nosso canal, que eu vou ter sempre uma novidade para vocês, com uma simplicidade de sempre aqui de Rondônia. Nós estamos aqui, sou do interior de Rondônia, sou de Jaru, Rondônia, mas nós temos o prazer enorme de poder estar passando para vocês algumas novidades aí. Os tacos forte, que se cuidem, hein? Porque o trem está pegando do lado deles, hein? Valeu, pessoal. Um abraço para o Betão. Um abraço para o Betão.